O Repente de hoje é sobre aquelas palavrinhas que a gente usa pra indicar um grupo de coisas. Bora lá! Com seis músicos no palco, a banda é um sexteto. Se sai um e ficam cinco, a banda é um quinteto. Se sobram apenas quatro, então será um quarteto. Três cantores afinados, um trio que não tem rivais. Uma dupla sertaneja, dois cantores geniais. Mas se for carreira solo, é um só e nada mais. Eu sigo carreira solo, não sabe? Até o nosso próximo Repente.